Oi, gente, esse é o Vagamundos, o podcast de viagem mais despretensioso do Brasil. Eu sou o Hugo Moreno. Eu sou a Carol Pereira. E hoje a gente está aqui de novo com a Natália, do Fanáticos por Viagem. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada. Obrigada, Carol. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada por participar de novo. É sempre um prazer participar do Vagamundos. E hoje a gente está com a Natália aqui porque ela é uma super especialista em passagem barata. A gente, antes de gravar, estava aqui batendo um papo e a gente descobriu que eu e o Hugo não sabe nada de comprar passagem barata. E a gente está aqui como vocês, querendo aprender como fazer isso. É, eu acho que desde a minha primeira viagem eu aprendi um pouco, mas eu acho que eu estou muito aquém do que eu conseguiria economizar com passagem. É, eu estou no mesmo barco que o Hugo, eu acho. É. A gente tenta, né? A gente tenta. Passagem é uma coisa um pouco complexa, né? Porque a variação de valores é muito grande. Diariamente, né? Falando, é muito grande. E se a gente quer viajar um pouco barato, um pouco mais barato, tem que economizar principalmente na passagem. Porque, afinal de contas, aquele que pagou 2 mil na passagem, aquele que pagou 4 mil na passagem, vai no mesmo lugar, né, gente? E vai chegar no mesmo lugar. Então, é uma forma da gente tentar aí economizar um pouquinho. Tu achas que paciência é um elemento muito importante na compra de passagem? Ou... O principal chama trabalho braçal. E a pessoa, quando ela quer viajar, ela fica desesperada, né? Ela fica, ai, eu preciso comprar, eu preciso comprar a passagem. E, normalmente, não é uma regra, tá? Mas, chegando um pouquinho mais perto, vai dar uma baixada. Então, a pessoa, se ela ficar desesperada, ela vai perder essa oportunidade de quando você tá chegando perto ali, vai diminuir um pouquinho o valor. Mas, assim, não é uma regra, né? Pode acontecer, pode não acontecer. É esse talvez que deixa a pessoa desesperada, né? Nessa indecisão. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E, aí, ela acaba comprando antes, né? Não esperando ali a melhor oportunidade. Isso é o que eu já aprendi. Que não você comprar com muita antecedência significa que você vai ter uma passagem barata. Às vezes, eu já vi tentando comprar, tipo, quase um ano antes e as passagens estavam muito caras. Então, quando eu fiz uma pesquisa, alguns anos atrás, quando eu tava planejando alguma viagem, eu li que existe uma janela de três meses, que é quando a gente vai encontrar a passagem mais barata. Isso se aplica ou é uma teoria sem fundamento, Natália? Não, se aplica, se aplica. Com certeza. Vamos lá. A antecedência é excelente. Olha, eu sei que eu vou viajar em janeiro. Se eu sei que eu vou viajar em janeiro, eu vou começar a procurar. Por quê? Porque eu preciso ter uma noção do quanto custa pra onde eu quero ir. Se eu quero ir pra Dubai, eu preciso ter uma noção de quanto tá custando a passagem. Achei caro. Achei caro, mas talvez não vá ficar menos do que tá. Porque é o valor, né, que custa uma passagem pra Dubai. Tem gente que pagou muito menos, mas aí, o pessoal entrou milhas, entrou alguma outra coisa. Ou então, uma época diferente. Agora, se você sabe que você vai, você tem que começar a procurar. Porque aí, você vai começar a perceber a variação. Ah, eu comecei a procurar. Hoje tá 10 mil. Mas aí, no outro dia tava 8. No outro tava 7. Aí, no outro tava 8 de novo. Aí, você vai entender o seguinte. A hora que voltar pra 7, não tá um preço ruim. Porque entre 7 e 10. Já esteve ali no meio. Eu não tô encontrando a menos que 7. Provavelmente, não vou encontrar mais mesmo, né? Pode ser. E é mais ou menos assim que funciona. Você tem que ter um conhecimento. Eu digo sempre que conhecimento é libertador, né? Então, a hora que você tem um conhecimento, você começa a entender. Então, busca. Busca. E quais são outras formas, né? De conseguir encontrar uma passagem mais barata. Eu quero ir pra Dubai. Tá caro ir pra Dubai? Então, vamos tentar ali uma outra opção. Tem algum voo que faz uma escala em Dubai? Talvez eu conseguiria ficar ali dois, três dias em Dubai. Conhecer Dubai. Então, tem que ter algumas jogadas. Algumas maldades. Sim. E vocês procuram os voos aonde? Em qual site? Então, eu gosto muito de site que eu consigo fazer diferentes conexões em relação a datas. Então, por exemplo, a Skyscanner. Eu não compro em qualquer empresa que a Skyscanner me indica. Porque ela é um buscador. Então, eu tô lá na Skyscanner e eu procuro que do dia 20 de janeiro ao dia 30 de janeiro, uma passagem pra amanhã, tá com preço bom. Só que aí vai me apresentar algumas empresas que eu não acho confiável. Aí eu não compro, tá? Mas, às vezes, me apresento ali em uma empresa confiável, com um preço bom e a data é essa. Ótimo. E por que eu gosto de sites que me dão flexibilidade em relação à data? Porque, às vezes, um dia antes ou um dia depois, tá muito mais barato. Ou dois dias depois. A passagem tá muito mais barata. Então, eu consigo fazer essas conexões um pouco melhor. Então, Skyscanner é interessante, decolar é interessante, você vai conseguir fazer essas ligações. Eu compro por elas? Aí depende, tá? Vou no exemplo. A decolar. Eu compro pela decolar e acho confiável. Então, já viajei várias vezes pela decolar. Sempre vou procurar pela companhia aérea antes de tudo. Cheguei na decolar, achei que o preço tava bom, o voo é da azul, eu vou procurar lá na azul. Aí, achei que da azul tá caro, aí eu compro na decolar. Porque a melhor opção é sempre comprar com a própria empresa aérea. Não conseguiu comprar com a empresa aérea, né? Tá mais barato pra decolar, o que acontece? De estar mais barato pra decolar, compra pela decolar. A Skyscanner, por exemplo, me dá muito empresa boa também. A própria decolar, que eu compraria. Tem uma outra também. A Max Milhas hoje não é muito confiável, né? Mas ela coloca ali a Max Milhas. Viaja Net. Algumas que eu compro também. E aí, se for uma empresa confiável, eu não me importaria de comprar. Mas, normalmente, se aquela data que você achou tiver barata, vai estar barata em todas elas. Então, tu vai estar barato ali na Skyscanner nessa data. Corre lá na decolar e vê quanto que tá o preço, entendeu? Então, provavelmente, essa é a realidade da mais barata também. Essas empresas que você fala que você talvez não confie são tipo aquelas agências que a Skyscanner... Isso. São tipo uma ponte entre a Skyscanner e as companhias aéreas de verdade, né? É, elas não são brasileiras. Então, o que acontece? Não é que elas não sejam confiáveis. Elas não são brasileiras. Como elas não são brasileiras, você não consegue dividir. Então, todo cuidado é pouco se você não consegue dividir. Por quê? Se você tiver algum problema, pode acontecer de você não conseguir ligar, de você não conseguir contato. Eu conheço gente que já viajou por elas e deu super certo. E tem gente que viajou e não deu. Porque você não consegue resolver os problemas. Você não consegue ligar e resolver os problemas. Então, o ideal é que você não compre por essas empresas que não dividem. Ah, eu não quero dividir, porque eu vou comprar a vista. Mas, se você tiver um problema, você não vai conseguir resolver, né? Sim, isso já aconteceu comigo. De eu comprar direto pela Skyscanner em uma dessas empresas. E aí eu perdi o voo por causa de Covid. Era um voo do Canadá para o Brasil. E deu maior BO, assim, para eu resolver. Até hoje eu não recebi o dinheiro de volta. Mas a Air Canada agora fala que eu tenho esse valor em crédito na empresa. Mas foi bem complicado de resolver, porque eu comprei de terceiros, né? Eu não comprei direto da Air Canada. É, eu faço assim também. Eu vou na Skyscanner, procuro o voo. E direto eu já vou na empresa, na companhia aérea. E vejo se o voo está ao mesmo preço. Geralmente está mais caro. E aí eu já... Normalmente está mais caro. Normalmente é isso que acontece. Normalmente está mais caro. Mas aí existem outras que são confiáveis. Por exemplo, eu sou no Skyscanner que não está... O preço está mais caro. Que não está com um preço bom no Skyscanner. Aí se você for para a empresa aérea, está mais caro. É, redecora. Normalmente a data ali é a data que vai estar confiável. Entendeu? A data que você pode vir a decora. Eu já comprei também por uma dessas agências, dessas empresas que o Skyscanner indica, né? E assim, é estranho. Porque você tem uma terceira empresa ali gerenciando o teu voo. Geralmente o contato é por um aplicativo que a gente tem, né? E aí ou você vai falar no chat com o robô até você pedir para falar com o atendente se tiver algum problema, né? Geralmente se não tiver nada, não mudou nada, geralmente vai dar tudo certo. Mas eu já tive também problema que meu voo mudou. E aí eu tive que cancelar. Tive que pegar o dia de volta. Foram assim, meses. Geralmente, assim, não fala português, né? Então, às vezes você vai ter que falar em inglês. E é o call center em um país que você nunca nem ouviu falar. Então, assim, às vezes comunicação é difícil. Eu também demorei uns seis meses para receber meu dinheiro de volta. Então, assim, se você depende desse dinheiro para viajar, às vezes você tiver um problema com essas empresas, pode ser complicado também. É, o meu faz quatro anos. Quatro anos. Sim. E às vezes é um valor... A diferença é pequena, né? Às vezes você fala assim, a diferença é de mil reais. Gente, mil reais para você ter paz. É pouquíssimo dinheiro, né? Para você ter paz. O meu conselho é, se não divide no cartão de crédito, por mais que você vá pagar à vista. Se não divide no cartão de crédito, não compre. Entendeu? Não compre. É porque não é brasileira. Então, o problema é não comprar. Se tiver algum problema, você não vai conseguir resolver. E também, quando você compra com a companheira aérea, você tem problema, é muito mais fácil de você entrar em contato. Com a decolar também. Essa última viagem que eu fiz para... Não, fiz Tampa, né? Eu fiz daqui para Tampa. Essa última viagem que eu fiz, eles mudaram o meu voo. A Delta mudou o meu voo. Eu liguei para decolar. A decolar resolveu rapidinho. Foi isso que foi tranquilo. Então, se é brasileira, você vai conseguir resolver. E vocês são professoras, né? Como é que vocês fazem para viajar? Porque a hora de viajar de professor é ao mesmo tempo que todo mundo está de férias. Então, é sempre as passagens mais caras, né? Então, quando eu estava no Brasil, eu ia com a cara e a coragem. Era quando eu podia. Então, eu pagava mais caro mesmo. Porque era quando eu tinha férias, né? E aqui, meio que a história se repete. Porque a Europa sabe o que é férias. Tipo, ir para o Brasil é ok. Eu vou em julho agora. E julho as passagens estavam mais caras. Mas eu preferia ir em julho do que depois, em agosto. Porque ainda é férias aqui. Mas é isso. Eu acho que a gente tem um fator que é bom. Que é que a gente tem mais tempo de férias. Mas aí, a gente tem outro que é... A gente sempre vai viajar em alta temporada, né? Sim. Então, quando você é professor e é pobre... Gente, você tem gosto de viajar. Você tem que aprender a trabalhar com milhas. Você tem que aprender a buscar passagem barata. Eu não tive opção. Meu marido é assim. Eu não vou pagar tanto. Eu vou pagar tanto. Eu não vou pagar isso que você quer. E eu tenho que procurar o que é mais barato. E eu vou achar, gente. Eu vou achar. Eu sou muito persistente. Quando eu perguntei da paciência, é porque eu não tenho paciência nenhuma. Então, se eu vi alguma coisa e eu achei que tá bom e eu acho que não vai baixar, eu já vou lá e compro. E depois eu paro de olhar também. Pra ver se eu acho que não vai. Tu acha que você não gosta de viajar tanto assim não, hein, Carol? Eu não tenho paciência, guria. A Carol tem dinheiro, por isso que ela faz isso. Ah, eu tenho dinheiro, Hugo. Ou não, eu tenho dinheiro, é verdade. Porque eu, gente, eu busco passagem o dia inteirinho. Eu busco passagem o dia inteiro. Eu falo assim, ah, eu vou ver quanto que tá a passagem. Nem tô pensando aí. Mas vamos ver quanto que tá a passagem pra Turquia hoje. Aí eu acordo. Ah, vamos ver quanto que tá a passagem pra Turquia. Tá caro. Mas agora vamos tentar, então, a Califórnia. Eu vou tentar a Califórnia. Eu não tenho um lugar pré-definido. Eu tenho os lugares que eu quero conhecer. Isso é uma questão muito importante. Primeiro ponto. Não tem um lugar só. Tem o objetivo de viajar. Eu quero viajar. Agora, se você quiser ir pra um lugar só, pode ser que você realmente não consiga pagar tão barato na passagem. Não pagar dentro do que você tá esperando. Ah, eu quero ir pra Itália. Se você quer ir pra Itália, a hora que você achar o voo pra Itália, você não vai pra Itália. Agora, se você tiver vários destinos, várias possibilidades de destino, facilita muito. Porque, às vezes, você quer fazer Cancun, mas Miami tá barato. Às vezes, você quer fazer Cancun, mas Punta Cana tá mais barato. Às vezes, você quer fazer Cancun, mas ir pra Cartagena tá mais barato. Então, tenha várias opções de destino pra você conseguir uma passagem, um valor melhor. E aí, um outro dia, pode ser que você consiga uma passagem pro destino que você quer, num preço bom. Eu não tenho um lugar só, gente. Eu tenho vários lugares. O que eu achar que tá valendo a pena, eu... Ou então, você pega um voo, se você quer ir pra Itália, você pega um voo, sei lá, pro sul da França. Então, isso é uma porta de entrada. Isso é uma porta de entrada. A sua porta de entrada, ela pode variar. E eu dei o exemplo aqui de Itália. Mas, normalmente, ninguém compra um voo do Brasil pra Roma. É muito mais caro. É melhor você procurar Lisboa, Paris, Barcelona, Madrid. São portas de entradas mais baratas. Então, porque tem um fluxo maior de voo. Se eu tiver um fluxo maior de voo, eu consigo chegar nesses lugares de forma mais barata. Do mesmo jeito que ninguém pega um voo pra Grécia. Você vai pegar um voo pra Roma. Você pega um voo pra Roma, de Roma, você vai pra lá. Ninguém vai pra Suíça. Você pega um voo até Roma, de Roma, vai pra Suíça. Da Itália, pra Suíça. E é assim. Isso é uma porta de entrada. E eu aconselho... Eu tento sempre fazer da seguinte forma. Nem sempre é o mais barato. Mas eu tento sempre fazer da seguinte forma. Vou pra Europa? Então, eu vou tentar uma porta de entrada diferente da minha porta de saída. Então, eu entro por Paris, saio por Lisboa. Entro por Paris, faço lá a Itália. Faço Espanha, vou embora por Lisboa. Às vezes, tá mais valendo a pena do que você gastar um voo até Lisboa. Depois voltar pra Paris. Então, eu faria essas mudanças ali. Se eu estivesse tentando fazer um tourzinho ali pela Europa. Então, eu acho que vale a pena. Mas não só na Europa. Às vezes, Nordeste Brasileiro. Gente, Nordeste Brasileiro é ótimo pra fazer isso. Porque são estados muito pequenininhos. Você consegue transitar entre um e o outro de carro alugado. E o Nordeste é muito caro pra você chegar até o Nordeste. Do Sudeste pro Nordeste é muito caro. Mas, em compensação, o custo da viagem no Nordeste não é alto. Os hotéis não são tão caros. A alimentação é baratíssima no Nordeste. Às vezes, eu fico impressionada. Quanto comer em relação a Belo Horizonte é muito mais barato. Em relação a São Paulo, a Rio. Então, vale a pena entrar por um aeroporto. Ah, eu vou pro Natal. No Rio Grande do Norte. E depois, eu vou embora por Alagoas. Por uma ceia. E, ó. Gente, você pegou um carro em Natal. Conheceu quase todos os estados do Nordeste. E voltou pra casa. Então, é sempre interessante. Dá uma olhada. Não custa. A porta de entrada e a porta de saída ser um pouco diferente. Ter um conhecimento geográfico te ajuda um pouco. Porque você tem um conhecimento de quais países estão próximos. De quais aeroportos que você pode entrar e sair. Não tô falando porque eu sou geógrafa, não. É só pegar o mapa ali e dar uma olhadinha, sabe? Dá uma olhadinha. É perto um lugar do outro. Eu consigo entrar nesse aeroporto, sair por esse. Vale a pena. Outro lugar que eu vejo, tem muito principalmente o pessoal aqui de Minas, gosta de ir, que tem criança, é Navegantes. Você adora? Sou, sou. Nesse Navegantes, fica onde fica o Beto Carreiro, né? Então, o principal aeroporto de onde fica o Beto Carreiro, exatamente, é de Navegantes. Só que aí a pessoa quer procurar um voo só pra Navegantes. Gente, se você for pra Curitiba, Curitiba não é turística. Curitiba, quem vai pra Curitiba é a trabalho. Normalmente, os voos são mais baratos e tá três horas do Beto Carreiro, três horas de Navegantes. Floripa é a capital de Santa Catarina e ela é turística. Se ela é turística, a tendência é de que nas férias, nos feriados, os voos estejam mais caros. E aí, o Beto Carreiro pode uma hora de diferença. Às vezes, você paga mil reais a mais na passagem pra cada pessoa. Então, vale a pena dar uma buscada, conhecer o lugar, saber a distância, ver se vale a pena. Sim, não. Apesar de eu não ter paciência pra procurar isso de porta de entrada, é algo que a gente é mais ligado. Por exemplo, ano que vem a gente vai pra Irlanda e Escócia. Mas aí a gente já tá olhando o voo pra Londres. Porque a gente vai até Londres, que é um destino bem mais procurado do que Dublin em Edimburgo e vai ser mais barato, com certeza. É, isso eu faço também de, por exemplo, se você quer ir do Brasil pra Grécia, que você falou, né? Você não vai comprar o voo Brasil-Grécia, que vai parar em algum lugar que vai sair muito caro. Geralmente, eu faria isso. Eu pegaria um voo, sei lá, pra Frankfurt, na Alemanha. E da Alemanha, eu pegaria uma EasyJet, um Ryanair, que vai pra Grécia, que é meio mais barato. Às vezes sai, tipo, três, cinco vezes mais barato do que se você fazer o voo direto. O negócio é que você vai ter dois voos separados e aí você tem que deixar um tempo entre os dois voos, né? Um dia, dois dias, pra ficar naquela cidade ali e pra não ser problema nenhum. Uma coisa que ser casada me atrapalha é nisso. Me atrapalha no sentido de que o meu marido, ele vai pagar mais pra ter um voo direto. Então, ele não gosta de conexão, ele não gosta de ficar no aeroporto. E eu aprendi já que, pra mim, é mais econômico ter um voo direto do que ficar com ele no aeroporto. São contas que a pessoa tem que fazer, né? Mas são contas que a pessoa tem que fazer, Carol. Você tá certíssimo? Às vezes não vale a pena. Um exemplo é, ano passado a gente foi pro Brasil e a gente teve uma conexão de cinco horas no México. E na volta a gente voltou juntos e a gente parou em um bar pra comer e ele quer provar comida. Mesmo que seja de aeroporto, ele quer provar comida no México e tal, blá, blá, blá. A gente gastou cinco, quinhentos dólares no restaurante. Tipo, quinhentos dólares era mais do que o suficiente pra pagar por um voo direto. Então, aprendi. Não, quer direto? Vamos pagar pelo voo direto. Não vamos parar mais em aeroporto. Mas o Hugo sabe que o meu marido, ele não é mão aberta em muitas situações, mas ele não se priva disso, sabe? E o México é um país barato, hein? O México é um país caro, não. Mas não era um voo. Ah, mas o que aconteceu é que a gente passasse cinco horas e ele tava trabalhando remoto e a gente começou a tomar mimosa, que é champanhe com suco de laranja. E aí foi, né? O erro. A gente tava com sede. Salavipo, gente, salavipo. Salavipo economiza. Ai, não, não. Mas, assim, é um exemplo, realmente. Agora eu não discuto. A gente vai pagar mais, mas é um voo direto, eu vou, porque senão a gente acaba gastando no aeroporto. Eu vejo que pra quem é pai e mãe, realmente a escala, às vezes, é muito longa, é um pouco complexo. É. E, infelizmente, os voos mais baratos acabam que vão ter escalas muito longas e eu tento sempre fazer uma conta. Por exemplo, essa última viagem que nós fizemos para os Estados Unidos, quando nós voltamos, tínhamos uma noite no... mentira, não foi isso que aconteceu. A gente comprou de Guarulhos pra Tampa, depois Tampa, Guarulhos. E aí, lembra que eu falei que eu tive um problema, que eles mudaram o meu voo? E aí eu acabei comprando o voo de volta. Eu comprei no dia, mas aí eles mudaram o voo. Ficou melhor. Só que, em compensação, eu tive que passar uma noite em São Paulo. Então, o que vocês precisam fazer de conta, né? O que as pessoas precisam fazer de conta? Tem que passar uma noite em São Paulo? Quanto custa passar uma noite em São Paulo? Porque dependendo do quanto você vai gastar com o Uber pra poder chegar, né? Com o valor do hotel, com a alimentação, não vai custear ali o tempo, né? O valor gasto pra ter uma passagem que tem um tempo menor, né? Na cidade. Então, tem que fazer a conta. Senão, não vale a pena, né? Senão, não vale a pena. Essa conta eu faço aqui, quando eu vou no Brasil ou pra qualquer lugar aqui da Alemanha, Frankfurt é o maior aeroporto, então são os voos mais baratos, né? Eu não moro perto de Frankfurt, mas se eu passar a noite lá, ou então se eu pegar o trem de manhã e pegar o voo à noite, ainda sai mais barato do que se eu pegar o voo aqui de perto da minha cidade. Então, realmente, como a Natália falou, às vezes sai em conta, às vezes não. Tem que realmente pensar no hotel. É a mesma situação aqui pra mim. Os voos de Toronto pra qualquer outro lugar é muito mais barato do que saindo de Montreal, que é o aeroporto mais perto da minha casa. Mas não vale a pena ir até Toronto pra pegar o voo. Porque é muito longe, né? É, são seis horas de trem. O trem até não é tão caro, mas eu tenho esse tempo, eu tenho seis horas pra passar dentro de um trem, sabe? É tudo... Porque tempo também é dinheiro. Às vezes eu não tenho muito tempo de férias. Sim, verdade. Aqui é Guarulhos. Normalmente, eu sempre penso assim. Eu sempre pesquiso primeiro da minha cidade. É lógico, né? Aí depois eu vou procurar Guarulhos. Principalmente voo internacional. Voo nacional, eu procuraria Congonhas. Internacional, Guarulhos. Mas se for nacional, também não vou procurar nem Guarulhos, mas normalmente os voos fazem mais escalas em Congonhas. E aí eu procuro Guarulhos quando é internacional. E aí a pessoa tem que fazer a conta. Vale a pena? Se você pegar um voo até lá? Aí se eu for de carro... Porque também existe a possibilidade de ir de carro, né? Quanto tempo você vai gastar? E aí você vai fazer o que nesse dia, né? Mas muitas vezes vale a pena, gente. Muitas vezes vale a pena. Por exemplo, esse último que eu fiz, eu paguei R$2.400 na passagem até Tampa. Depois eu paguei uns R$300 até Guarulhos. Daqui até Guarulhos. E a passagem saindo de Belo Horizonte estava R$4.500. Então valia a pena. Entendeu? Por causa do valor da passagem. Normalmente vale a pena. Aliás, normalmente não vale. Não vale a pena. Normalmente não vale a pena. Mas não custa tentar. Tem que olhar todas as opções. Você não vai viajar sem saber como que seria. Dá uma olhada. E aí o problema, o Hugo falou assim, o problema é que você vai ter dois voos. Então qual o problema? Se um deles muda, eles não têm responsabilidade sobre o seu outro voo. Então, por exemplo, se eu comprei um voo para amanhã para Guarulhos, e aí eu vou chegar amanhã de manhã, mas meu voo atrasou, o problema é seu. Sim. Por isso que eu deixo bastante tempo entre os voos. Às vezes até um dia. Eu também. Você pode deixar às vezes um dia, dez horas. Dez horas é um tanto bom. Fechar ali dez horas. É porque assim, é muito difícil um voo atrasar. Dificilmente um voo atrasa. Normalmente chega no horário. Mas, e sim. Eu acho que às vezes o que acontece bastante, se você comprar com muita antecedência, é que o plano de voo muda. Me aconteceu que eu comprei uma passagem, sei lá, uns seis meses antes. Era até da Alemanha para o Brasil. E tinha uma escala em Roma. Eu ia ficar duas horas em Roma. E no meio do caminho mudou o plano uns dois meses antes. E eu tinha que ficar oito horas em Roma. E depois pegar um voo de dez horas. Entendeu? Não fazia. Normalmente um voo com muita escala muda. E normalmente quando o voo não está muito cheio. Aí eles mudam também. Então aconteceu uma vez, eu comprei um voo para dar azul muito cedo. Num sábado de manhã muito cedo. Não tinha ninguém. E aí eles jogaram todo mundo para o voo da tarde. Não entende? Que legal, né? Que horrível. Os horários são ruins. Muito de manhã, muito cedo. Ou um voo, tipo, sábado muito cedo. Ninguém vai viajar para Guarulhos um sábado muito cedo. Se normalmente é um aeroporto mais comercial, que as pessoas vão ao trabalho. Voos de madrugada. Esses podem acontecer de mudar, porque você não conseguiu encher o voo. E aí eles vão mudar para te jogar num outro voo. E vocês sabem como manipular o algoritmo do voo? Isso que eu ia... Essa que ia ser a minha outra pergunta. Tu usa Guarulhos... Porque tem um algoritmo diabólico ali, que você procura o voo agora, fecha a página, procura de novo, já está 100 euros mais caro. Então, isso eu já tentei, né? Que você vai no oculto. Você fala assim, vamos no oculto, porque aí ele não vai saber que você está procurando. Gente, eu não acho que isso existe. Eu não acho que isso existe. A gente comprou a nossa passagem para o Brasil, acho que duas, três semanas atrás. A gente achou uma passagem pela Arajet, que é uma companhia aérea da República Dominicana, que todos os voos têm escala no Panamá, mas eles estão fazendo no Brasil agora. E estava tipo 570 dólares caro. Muito bom. Muito bom. Aí, eu estava na escola, o meu marido me falou, vamos comprar hoje à noite. Eu falei, aham, vamos comprar à noite, porque ele não estava achando meu passaporte. Estava no cofre, mas ele queria o número. A gente não comprou. E aí, quando a gente foi comprar à noite, estava tipo 3 vezes mais. Então, Carol, eu não acho que isso é porque você procurou. Eu não acho que é porque você procurou. Isso chama oferta e demanda. Porque se for só isso, você liga para uma amiga sua e fala, faz a compra para mim, e a dela estaria mais barato. Mas normalmente não está. Os preços são iguais. Então, procure demanda. Se aquela passagem estiver muito barata, as pessoas vão começar a achar e elas vão comprar. E aí, se elas comprarem, o voo volta a encher, procura do lugar, está ofertando barato, e aí começa a ter uma demanda maior, eles vão aumentar o preço do voo. Aí deixa as coisas aquietarem um pouquinho, diminui o valor, dois, três dias, você busca de novo, entendeu? Mas não é por causa de uma. Eu não acredito que seja por causa de uma pessoa. Eu acredito que seja. Uma pessoa olhou, está procurando. Porque isso acontece comigo inúmeras vezes. E aí, daqui quatro dias, o preço abaixa mais do que antes. Então, é oferta e demanda. Eu imagino que a passagem de avião seja um ônibus. Pensa que a gente é dono de uma empresa de ônibus. E aí, se aquele ônibus for daqui até São Paulo, com 42 pessoas, eu vou ganhar um valor maior. Ou com 30 pessoas, eu vou ganhar um valor menor. Não vai fazer diferença pra mim se ele for... Pra mim faz diferença se ele for cheio ou não. Mas o meu custo com ele é o mesmo. O voo é a mesma coisa. O seu custo com o voo, o custo da empresa aérea é o mesmo. Então, ninguém está comprando porque está caro? Vai cair. Está caro, vai cair. Ele não vai aceitar ir com o voo vazio. Não compensa. Não vale a pena pra ele se o voo tiver vazio. Então, ele vai abaixar o preço. Aí, começou a procurar, começou a comprar, ele sobe de novo. Por que vocês vieram com aquela... O Hugo falou que com os três meses é bom. Três meses porque eles já viram que não encheu. O ar não encheu, ninguém comprou. Vamos dar uma abaixada no valor do voo, entendeu? Então, normalmente, um ano está caro porque eles não sabem se vai ter uma procura maior. Seis meses, pode ser que dê uma caída. Três meses é o ideal. Mas aí você fala, quanto dá três meses da minha data? Gente, vocês têm que procurar um monte, vocês procuram com quatro, vai procurando. Três meses é o ideal. Gente, se tiver faltando 15 dias e esse voo não tiver cheio, eles vão baixar o preço. Tem jeito. Não adianta achar que ele vai com o voo, entendeu? Um voo vazio. Ele não vai com o voo vazio. Só se fosse idiota. Eu nunca iria com o voo vazio. Se eu tenho que ir, por causa de quem já comprou, eu vou com ele vazio. Aí eu troco as pessoas de voo, mas não vou com ele vazio. Mas isso é uma aposta, porque pode ser que também em três meses já não tenha mais nada. Você tem que ter um feeling. E assim, não tem como você saber como vai ser. Geralmente, a gente tem isso porque a gente procura muito voo e mais ou menos a gente sabe como funciona a dinâmica. Mas é realmente uma aposta. Se você tem uma filha fazendo 15 anos e você quer ir para a Disney, e não fica esperando. Você compra, entendeu? Você é muito especial. Você viu que está barato. A minha amiga está trabalhando e eu tenho que ir no aniversário. Entendeu? Você não tem outra opção. Agora, eu vou pesquisar vários lugares, entendeu? E vou ver o que está mais valendo a pena. É. E o que eu estava falando desse negócio de algoritmo, eu também não acho que, tipo, eles peguem a tua identidade, seu IP, não sei, e para você coloca o preço mais caro. Mas se você ficar procurando muito aquele voo, ou ficar olhando todo dia, o site acha, pelo menos é o que me parece, que o site acha que está tendo uma maior demanda pelo aquele voo, então eles aumentam o preço para a pessoa já comprar e já achar que, tipo, ah, já está ficando mais caro, tem que comprar logo, sabe? Pelo menos é isso que eu vejo. Isso acontece, que é oferta e procura mesmo, né? E aí está ofertando, e aí a pessoa começou a procurar, e aí ele vai aumentar. Ah, eu acho que isso é o que você fala. O que você falou, é só esperar uns dias, olha de novo, que o preço abaixa, aí isso realmente acontece. Então, eu tenho uma sensação, eu não posso afirmar, que é uma regra, mas eu tenho uma sensação que terças, quartas e quintas são os melhores dias para você comprar voo. Porque, eu imagino, pensando no algoritmo, eu imagino que as pessoas têm mais tempo livre no sábado e no domingo. Então, sexta-feira, ela já está ali procurando voo, sábado e domingo, ela também está ali procurando voo, aí quando é segunda-feira, o Alisson ainda está naquela ideia de que ela estava procurando. Depois, parou na segunda, porque as pessoas voltaram a trabalhar normal, terça-feira melhora, quarta, quinta, aí depois a pessoa começa a procurar de novo e aumenta. É uma regra, gente, nada é impassado, não acho que é regra. Mas, pelo que eu percebo, dá uma diminuída na tensa, quarta e quinta, por causa do que o Hugo falou. As pessoas começam a vida normal delas, trabalhar e esquece a passagem aérea. É. Eu concordo. Não tem uma fórmula, assim, realmente você tem que ficar olhando e ver o que vai dar certo para você. Mas é isso, assim. Vocês têm mais algum? Ah, e tipo, questão de primeira classe, de classe econômica, como é que isso é para você? Porque eu sempre viajo de econômica. Eu sempre viajo de primeira classe, fortaleza. Estou ficando com a minha. É aí que é a história. Nunca viajo de primeira classe. Não, mas às vezes você consegue um upgrade por muito pouco ou então você dá a sorte do voo ficar cheio e eles te botarem no econômico. Então, quando eu estava voltando da Grécia, eu quase fiquei sem voo, sem lugar no voo. aconteceu alguma coisa e aí eles começaram a dar upgrade para um monte de gente, para a primeira classe e eu estava certa que eu ia na primeira classe. E parece que acabou os upgrades bem na minha vez. E aí, eles, no fim, meus amigos, a gente estava com um casal de amigos, o Rory estava, tinha ido para Londres antes de voltar, então eu fiquei sozinha no aeroporto. Os meus amigos estavam dentro do avião e eles lá de dentro falando, nossa, está cheio, não vai ter lugar para a gente ir. E eu lá fora esperando, mas as outras pessoas que também estavam na mesma situação que eu, todos foram para a primeira classe. Nossa! É. É só te iasar o tema. Bom, uma lava, né? Teria sido bom se você estivesse indo. Se você estivesse indo, né? Não, mas com certeza. Eu estou em sócio, assim, eu nunca dei sócio de primeira classe, mas eu dificilmente vou em um lugar ruim. normalmente ou eu estou em um lugar bom que eu consigo esticar as pernas ou não vai ninguém do meu lado. Alguma coisa que acontece, gente. Nossa, que beleza. Eu já peguei muito lugar ruim com gente comendo pizza com uma caixa de pizza dentro do avião, tipo, uma pizza portuguesa ainda, um cheiro de ovo. Nossa, horrível. Eu já peguei um voo para Nova York que a guria que estava perto de mim, eu estava dormindo, ela comia a minha comida. Nossa. E eu sou a rainha do que isso. Que karma de voo. Se tem alguém fedido, vai sentar perto de mim, isso vale pelo ônibus, isso vale pela via, isso acontece. Qualquer coisa. Aí, gente, eu nunca tive esses problemas, aí eu faço amizade com a pessoa do lado, falante demais, né? Aí eu faço amizade com a pessoa do lado, ninguém dorme, nem eu, nem a pessoa, só o meu marido. Só o meu marido. Não, eu faço amizade. E quando vai alguém do lado? Mas eu já peguei muito voo com gente fedida. Meu Deus. Eu já uma vez, acho que o meu voo estava cheio, eles colocaram a gente na executiva, e, tipo, eu nunca tinha falado na executiva, então, o tratamento é diferente lá, eles dão umas comidas diferentes, e outras coisas assim, e começaram a oferecer coisa para a gente, e a gente passou assim, será que a gente pega? Será que paga? Aí a gente perguntou antes, ah, tem que pagar? Aí o comissário falou assim, não, não tem que pagar não, tá incluso, né? Aí a gente falou assim, ah, mas então a gente pode pegar o quanto a gente quiser, aí a gente falou, não, se for demais também, eu falo, né? Hoje a gente é pobre, é muito difícil, né? É muito difícil. O pobre não pode ter uma oportunidade que abusa, né? Que é isso. Que nem aquelas balinhas na Azul, gente, a Azul, ela está limitada, assim, no voo nacional, a da iluminação dos snacksings dela. Aí, gente, a gente perdeu várias, até a pessoa falar assim, não, agora não pode, não pode. Senão você vai no compartimento de bagagem. Ué, o atão não dá nada, a gente dá água, a gente está na Azul, vamos lá, né? E vocês já ficaram bêbados em voo? Não, não, já fiquei um pouco alto assim, mas... Uma vez eu estava indo para a Irlanda, não, era para a Irlanda, e eles tinham aquelas garrafinhas de vinho, né? E aí, tinha um cara sentado perto de mim, e ele ficava pedindo mais e mais, e daí ele pegava uma para mim, eu tomei três, eu acho. Gente, eu dormi o voo todo depois daquilo, porque eu acho que eu fiquei bêbada. e ele fazendo uma coleção, ele estava levando, ele botou na bolsa várias para tomar num hotel dele, uma loucura. Mas não é todo avião que serve champanhe, que serve bebida alcoólica, não. A Delta estava servindo. É, mas a Latam, por exemplo, eu acho que não serve. A Delta eu vi, a Delta estava oferecendo champanhe na, 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 na minha classe mesmo, sabe, gente? Na convencional. Eu acho que esse voo era de tap, era tap, eu acho. É, mas não é qualquer uma, não. A Latam, por exemplo, eu acho que não serve, eu nunca vi. E, eu já ouvi essa história de que o álcool, na altura que o voo, ele tem um efeito mais, mais rápido no voo. Sim, é, é por isso que eu, eu trouxe isso à tona, porque foi exatamente a sensação que eu tive, sabe, que eu fiquei bêbada muito rápido e ainda bem que eu dormi, porque podia ter sido pior, podia ter vomitar, sei lá. É, tem gente que bebe e enche o saco no voo. Então, tá no lucro, hein? Mas é isso, gente, vocês têm mais alguma dica de voo? Tenho, eu queria falar mais uma coisa, as pessoas, elas sempre falam do horário, Ah, mas se você comprar passagem de madrugada, faz diferença. Gente, não faço, tá? Não faço. Vamos ver nós três aqui, olha só, vamos ver nós três. Um mora lá na Alemanha, quantas horas vai agora? Agora são 11 da noite. 11 da noite. A outra mora no Canadá, quantas horas vai, Carol? 4,55. E aqui, 5 horas. Gente, imagina, assim, torço pra cada um um valor a passagem. Ah, pro Google daqui a pouco vai estar barato de madrugada, né? Então, não existe isso aí, eu nunca vi também, gente. Já acordei, viu? Não vou mentir pra vocês, não, já acordei 3 horas da manhã. Às vezes, eu perco o sono, vamos ver quanto que custa a passagem hoje pra Paris. mas não faz diferença, não é o principal, né? Ah. Eu acredito, faz sentido. Então, não fica até de madrugada esperando o Google baixar. outra coisa, pra quem tem flexibilidade, existe um site que chama, não é um site, é um aplicativo, é um site também, né? Melhores Destinos. Essa jogada com datas, ele já faz pra você. Então, por exemplo, eu fico procurando as melhores datas, no Skyscanner, ou na Decolar, né? Mas, se você tiver uma flexibilidade maior que quem é professor não tem, quem é filho em idade escolar, tem filho em idade escolar, não tem, mas se você tiver uma flexibilidade maior de poder tirar férias quando você quiser, normalmente, os melhores destinos é muito interessante, porque aí ele coloca lá, dessa data até essa data, tá mais barato esse voo, então vale a pena ter esse aplicativo até pra mim, né? Que dificilmente vai ter em janeiro, julho, eu fico com ele lá, porque vai que aparece uma oportunidade. E, gente, sempre pense também, né? Quando não é alta temporada que os voos são mais baratos, né? Tipo, aqui na, quando você vem pra Alemanha ou pra Europa, em geral, em maio, é uma época boa, porque não é alta temporada, não é verãozão na Europa, e, e já tá mais quente, né? Maio já não é frio de inverno, já é, tipo, primavera já avançada, então você consegue ter muita coisa pra fazer e é mais barato, claro que tem gente que não consegue tirar férias em maio, mas você tem a flexibilidade, pensa no, quando ir pro seu destino que seja mais barato também. É, abril, maio, setembro, são meses, meses bons, né? Agora, gente, julho, é o mês mais caro, julho é caro em qualquer lugar do mundo. Tem gente que não tem como, né? Que é o meu caso, mas o mês de julho é o mês mais caro pra qualquer lugar. Então, se você vai ter de julho... É, mas o dezembro, o início do dezembro não é muito caro. E o final, ele é mais caro, né? Depois do Natal. Se você viajar no dia do Natal, não é caro. Normalmente é barato, 24, normalmente não é muito caro, não. Agora, se você viajar depois do Natal, aí realmente é pesado. O janeiro, pra quem viaja em janeiro, a última quinzena, a última quinzena normalmente ela é um pouco mais barata. Aí você já tenta buscar ali pela última quinzena. E é isso, né, gente? E aí sempre está aí, o que eu percebo também, voltar no domingo é caro. Então, se você quer voltar no domingo, talvez você pague um pouco mais caro. Se você quer voltar, né, numa segunda, se você puder voltar numa segunda, fica mais barato. ir à noite, aí eu vou numa sexta-feira à noite, a gente, qualquer um quer um voo daqui pro Rio de Belo Horizonte, porque já ia sexta-feira à noite, voltar no domingo, todo mundo vai querer, né, voo desse por 300 reais. Se você for numa sexta de manhã, se você for na quinta, normalmente é mais barato, né? E aí, você tem que ir tentando, tem que ir tentando as datas pra ver o que é melhor. E uma coisa que eu também, não é nem questão de dinheiro, mas que eu já aprendi muito com voo, que é, pensa no horário que você vai chegar no seu destino, porque se for antes de duas da tarde, você não vai poder entrar no hotel, e aí você vai ficar com 500 malas pela cidade, então, pensa um pouco, porque eu já passei e às vezes não vale a pena, né? Se você chegar muito cedo, às vezes não vale a pena, mas também dependendo da distância, gente, passar na imigração, a distância até o lugar, às vezes o tempinho que você vai gastar, pros Estados Unidos, eu nem ligo, porque eu já vou no Walmart, aí depois eu já passo no Abroço, no Outlet, só, assim, fazendo um resumo do que a gente falou aqui, é, flexibilidade, né? Olha a passagem hoje, olha um dia depois, olha na data um dia antes, um dia depois, né? E pensa na época que você vai viajar, e como a Natália falou, acho que uma dica muito legal de ter vários destinos diferentes, pra você pensar qual passagem tá barata pra qual destino. Hugo, eu acho que essa é a mais importante, de todas as dicas, é, tenha uma flexibilidade no seu destino, tipo, vou, quero conhecer o mundo, então, pesquise vários lugares, né? Quando, só um exemplo, quando eu viajei pra Dubai, eu queria voltar pra Orlando, olha a ideia, nada a ver, né? que eu fui no ano de janeiro, aí o meu irmão tava indo de novo em julho, e aí eu falei, vou com o meu irmão também, eu e meu marido queriam nos isso, só que tava 4 mil reais, e a gente ia comprar, só 4 mil reais é porque eu pago super barato, gente, eu pago pra ir pra Orlando 2 mil e 400, 2 mil e 500, quando eu pago 3, eu pago 3, e a gente ia comprar. Aí eu fui olhar Dubai, Dubai tava 4 mil e 200, eu falei, ué, então não vou pra Orlando, pra Dubai, que eu não conheço, então esteja aberto ao que o destino vai te oferecer, né? Quanto que tu pagou pra ir pro Brasil em setembro? Em setembro, eu acho que foi uns quase 600 euros, por aí. É, a gente pagou 11 mil reais nas nossas passagens. Mas você paga pra ir pro Canadá não é barato mesmo, não, Carol, do Canadá pra cá, né? E vocês podiam fazer a escala nos Estados Unidos? Eu não posso fazer a escala nos Estados Unidos, porque o meu visto não tá, tá, eu tô aguardando a entrevista. Não acho que você pagou tão ruim assim, não? 11 mil os dois? Não, não foi, não acho que foi tão ruim assim, não, Carol. mês passado? Ano passado? Este ano, pra julho. Esse ano? Não, não foi, não. De um tempo pra cá, as passagens estão, assim, vindo pra valor muito alto. Então, assim, eu viajei pra Europa em 2019, passei o Réveillon em Paris e paguei 2.800 reais, eu comprei em novembro pra ir no Réveillon, pra ir em dezembro, depois do Natal e voltar depois do Réveillon, sim, a época mais caro do ano pra poder viajar. Aí eu paguei 2.800, assim, eu não me iludo de que eu vou conseguir algo assim de novo, porque a gente tem que entender que aumentou as passagens. então a Carol não pagou tão ruim assim. Eu acho que ali 5.000 pra cada um do Canadá pra cá não tá ruim, Carol. Eu acho que tá mais aliviada. É, não, não tá, não tá. Se você pudesse fazer escala nos Estados Unidos, aí eu te diria que ok, você talvez conseguiria um preço melhor, mas sem poder, eu acho que não foi um preço tão ruim. A passagem que eu achei da Alemanha, eu achei barato até, mas a passagem no Brasil do Rio pra Manaus que eu comprei, foi quase o mesmo preço do que do Rio pra Alemanha, sabe? Gente, tá caríssimo viajar dentro do Brasil, tá absurdo. Eu achei óbvio. Principalmente no feriado. Esse último feriado que teve, assim, eu vi passagem de 3.500 reais pra ir pra Natal, de Belo Horizonte pra Natal, e eu não pagaria isso se eu tivesse indo pra Miami e na mesma época, no mesmo feriado, na mesma data, eu achei passagem pra ir daqui pra São Tiago, no Chile, por 1.500. E pra ir pra Natal, tava 3.500. Muito caro. Tava muito caro, principalmente em feriado. Viajar no Brasil em feriado tá absolutamente caro. Isso depois da pandemia, não sei o que aconteceu com as passagens no Brasil, tá? Aqui no Brasil, gente, não tem... A fiscalização, ela não existe, né? Pode colocar... A gente é bobo, a gente consome assim mesmo, infelizmente, né? E aí vai ficar... Eu sou ela. Que não é um problema só do Brasil. Não é um problema só do Brasil, porque no geral aumentou muito a passagem pra, assim, todos os destinos. É, dentro da Europa mesmo não tá tão mais barato viajar. Mas ainda assim tá mais barato. Eu fico menos surpresa com o preço que tá passagem dentro da Europa do que dentro do Brasil. Porque, por exemplo, eu tava olhando pra Europa, é, se você quiser sair de Lisboa pra Roma, você vai pagar mil reais, né? Ok. Agora, gente, Belo Horizonte, pra você ir pra Natal pagar três mil e quinhentos reais, gente, é... É absurdo. Tem. Mas é isso, gente. Não desistam de viajar. Paciência. Vocês vão encontrar uma passagem ainda que... Adequada. Isso. Mas você sabe que é interessante a pessoa ter uma noção de que é possível, né? Se você tá planejando ali uma viagem pra Natal num feriado e tá pagando tão caro numa passagem, é bom ela ter bons exemplos. Tipo, olha, pro Canadá é cinco e quinhentos. Se você tá pagando três e quinhentos pra ir pra Natal, é possível você ir pro Canadá. É interessante a pessoa ter uma noção do quanto as outras estão pagando porque a gente tem... Antes da gente fazer uma viagem internacional, a gente tem uma ilusão muito grande de que é algo muito caro, de que não é acessível. E, na verdade, tá, não é algo, né, que ainda é fácil, mas não é tão difícil quanto as pessoas acreditam que seja, né? Você não precisa sentar numa agência de viagem e falar assim, eu acho que você puder fazer isso, ótimo, ela vai resolver tudo pra você, mas você pode você mesmo fechar a sua passagem, você pode tentar economizar, você pode buscar pela data mais barata. É importante a pessoa ter essa noção. Eu paguei agora, de Guarulhos pra Tampa, 2.400 reais pra poder ir pros Estados Unidos, então, em janeiro, gente, não foi em maio, né, foi em janeiro. É possível, se você tiver conhecimento, se você buscar, então, né, não é uma coisa que é de outro mundo, né, não tem ninguém rico aqui, né, e eu não sei, né, não tem ninguém rico aqui, né, que é professor, né, meu marido, é trabalhador, então, tipo assim, se a gente tá viajando, é porque é possível, eu lembro, gente, que a primeira viagem internacional que eu fiz, eu levei 5 mil reais pra passar, pra passar 4 dias num resort, inclusive, lá em Punta Cana, tudo incluído, e eu voltei com 4.500 reais, eu voltei, aí eu falei assim, uai, não é, não precisa disso tanto, né, a primeira viagem eu não entendi, hoje, a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, eu levei 5 mil reais pra ficar uma semana, não, a segunda vez que eu fui pros Estados Unidos, eu levei 5 mil reais pra ficar 10 dias, e eu fui de novo agora e levei 5 mil reais, por quê? O dólar aumentou nessa confusão, o que que eu fiz? Gastei menos, comprei menos produto, gastei menos, a minha alimentação não muda mesmo, o meu preço ali não vai mudar do que eu gasto com a alimentação, e aí eu entendi que eu não preciso levar muito dinheiro, né, que o dinheiro dá, o quanto custa as coisas em outro lugar, então é importante a pessoa entender que se você quiser muito, né, é possível, existe essa possibilidade. É, sim. Se você tiver um dinheirinho ali sobrando, é possível, não é tão caro quanto a gente usa. Um cartão de crédito, né, porque brasileiro sempre tem um cartão de crédito. É, e sempre, assim, é que quando você não tem muito dinheiro, você vai ter que realmente procurar, procurar o sempre mais barato, não pode sair comprando tudo que se encontrar, mas é possível, se é um pouco dolorido, mas se o seu objetivo é viajar, é assim, não tem outro jeito. E não é só isso também, você pode pensar o seguinte, se você conseguir economizar na passagem, o que sobrou, às vezes você tem até dinheiro, né, mas se você conseguir economizar na passagem, o que sobra, você vai gastar na viagem. Uma das pessoas mais ricas que eu conheço não compra a passagem cara, gente. Ela não compra, ela não viaja, mas não compra a passagem cara. Por quê? Todo mundo vai chegar no final do mesmo jeito, entendeu? Então, ele não viaja, ele não viaja. Então, é, né, procura ali pela passagem mais barata e uma hora, você tem que ter conhecimento. Passagem por lugar não tem muito caro, está muito caro, né, ela não vai baixar e pronto. Agora, Maldivas, porque para Maldivas, eu nunca vi uma passagem saindo de Belo Horizonte para Maldivas, de um tempo para cá por menos de uns 8 mil reais. E já se sabe que é dentro daquilo ali. Tem lugares que não vai ser barato nunca. Não. Não, eu já vi de 6, já vi de 6 mil reais para Maldivas, mas já tem um tempo que eu não vejo mais de 6 mil reais para Maldivas. Então, o que você pode fazer? Você quer ir para lá? Né? Né? Tem, é. Pagar dentro disso. E tem milhas, gente. A gente não falou aqui sobre milhas, mas eu acho que milhas é uma boa oportunidade para pagar realmente mais barato. Eu acho que a única forma mirabolante, assim, de nossa, viajei muito barato, é milhas. A gente vai fazer um episódio em torno de milhas um dia. Tá certo. Então tá, gente. Então é isso aí. Continue viajando. Muito obrigado, Natália, por participar. Muito obrigado, Natália. Prazer. O prazer é sempre meu. Contigo. E fala também do seu arroba para quem quiser seguir. Pois é, gente. Eu tenho um Instagram de viagem onde eu falo um pouquinho das viagens que eu faço. Tento inspirar vocês. Mostra-lhe os roteiros que eu monto durante as minhas viagens. Coloca-lhe um pouquinho da minha visão como geógrafa do mundo. E se vocês quiserem seguir, é o Fanáticos por Viagem. E o Fanáticos tem um Y por causa da Nath. Então, Fanáticos por Viagem, galera. Vamos seguir a Natália lá, gente. E segue a gente também no podcast do Vagamundo no Instagram. Sim. Então tá, gente. É isso. Tchau. Beijo, beijo. Fica.